Olhando assim, é fácil perceber o entrosamento da equipe. E não é à toa que esses meninos têm sido destaque no esporte do interior paulista, colecionando conquistas. Nós temos a equipe cadete, que vem se destacando mais, e por conta disso ela está recebendo alguns convites para participar de outros campeonatos. Com 16 vitórias em 17 jogos, motivação e disciplina não faltam para os meninos do Handball Rio Claro, que graças ao bom desempenho nos jogos regionais, conquistaram até o convite para participar de torneio internacional. Com essa equipe aqui do Ginásio do Panorama, nós participamos de competições aqui da região, e por estar se destacando em alguns campeonatos, nós estamos recebendo alguns convites para participar de outros campeonatos a nível estadual, até um campeonato em outro país. Mas todo esse reconhecimento não vem por acaso. A preparação é a jogada principal dos bons resultados. A modalidade, como um todo, ela exige muito do esforço físico do atleta. Então a gente faz uma preparação com uma base de academia, então eles fazem exercícios na academia duas vezes por semana, e a gente complementa na quadra. Aí aqui na quadra, o meu trabalho como físico e como educador, é de estimular um pouco mais essa questão do equilíbrio muscular, da propriocepção, preparar realmente a musculatura para que eles venham a ter o menor risco possível de lesão dentro dos jogos. Com pouco mais de três anos na equipe, esses atletas nem imaginavam tamanha visibilidade tão cedo. E aí, esforço redobrado para não perder as oportunidades que estão surgindo. Para mim, eu achava que era só uma brincadeira. Teve uma época que eu achei que era perda de tempo. Mas depois que a gente começou a jogar campeonatos e tal, a coisa ficou uma féria, daí que veio a paixão pelo handball. É muito bom você ver que a gente está evoluindo cada vez mais. E deixar a bola cair só se for na rede. E aí E aí E aí Obrigado.